gente ela tá de volta né? Eu adoro quando a doutora Renata tá aqui comigo pra gente bater um papo sobre os assuntos da dermatologia e da estética também claro né? E hoje a gente tem um assunto bastante importante principalmente nessa época do ano né? Doutora Renata a gente tá hoje com climazinho de inverno né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente tá em pleno verão né? E o nosso assunto de hoje né? Que é o melasma é um problema sério dessa época né? Que são aquelas manchinhas né? Que geralmente aparecem principalmente no rosto né? Aquelas manchas acastanhadas mais aqui na região central da face e o melasma ele pode ser extrafacial ou corporal. Ou corporal né? É. E na gravidez né? Que depois da gravidez normalmente aparecem muitas dessas manchas também né? Na gravidez é outro é outro problema. Olha o que que acontece? O melasma ele é geneticamente determinado como tudo no nosso corpo né? Então é mais em alguns momentos da vida a gente tá mais suscetível e a gestação é uma delas pelos fatores hormonais. Ou seja a mulher fica mais suscetível a esse tipo de gestação. Mais suscetível mas ela já tinha um melanócito uma predisposição é desfuncional né? A gente fala e aí deu aquele fator desencadeante né? Que os hormônios são alterados. Claro né? Piora. E nessa época a exposição excessiva aos raios solares acabam também desencadeando esse processo né? Sim e aqui em Teresópolis a gente tem uma falsa impressão. Às vezes tá mais fresco. É o famoso mormato né? Porque gente eu moro no rio. Fala a verdade. Quem tem coragem de sair sem fio solar no rio? Não sei. No rio não dá né? Não sei. No rio é uma questão de sobrevivência né? Câncer aqui estou eu venho correndo me pegar né? Tipo isso. Mas às vezes aqui a gente tem essa falsa impressão fica aquela brisa né? Verdade. E o melasma ele é associado à exposição solar e depois que você desenvolve mesmo tratando você pode clarear mas ele tá ali latente ele é uma doença crônica. Ou seja ele permanece ali mas tem os tratamentos né? Sim os tratamentos eles vão atenuar diminuir a mancha né? Entretanto tem pacientes que choram vai lá no consultório trata passa ácido na 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 na. Daqui a pouco e daqui a pouco ele vai fazer um caminhada pro soberbo esquece o fio solar me liga chorando. Ah meu Deus do céu. Não tem jeito. É muito importante a gente falar porque é o que que acontece? O melasma ele também não é só radiação. É os infravermelhos também. Então entrar dentro de um carro quente. Olha que coisa doida né? Então assim doutora Renata o que que eu tenho que o que que tem que fazer? Morar na bolha né? As pessoas falam. E aí o que que faz? Olha o que que não pode? Se todo dia você vai ter que sair de chapéu. Quatro camadas de fio solar. Roupa né? Que hoje com UV também que é interessante né? É mas assim é hoje em dia a gente tem muita tecnologia na parte dos cosméticos e eu falei sobre essa quarta camada de fio solar né? Parece uma coisa irreal mas a gente já tem protetores que você pode ficar confortavelmente ali com várias camadas e isso vai diminuir a mancha. Sem contar as maquiagens também tem proteção né? O quem tem melasma então a maquiagem ela também faz uma barreira física né? Porque é o óxido de ferro e o dióxido de titânio que fica ali né? Pra dar aquela corzinha ferruginosa e isso também impede que a radiação entre. Tá vendo gente? Tem um monte de coisa que é importante você salientar né? Agora doutora Renata eu tenho que perguntar isso doutora Renata porque virou uma moda esse negócio. Eu já sei a opinião dela inclusive já externou isso nas redes sociais né? Que essa mania de marquinha de fita isolante. É a Anitta. Meu Deus do céu. Anitta minha filha se eu pudesse ter um papo com você eu não te deixava ir pra aquela laje jamais. Pelo amor. E virou assim um negócio né? Um modelo de negócio né? A laje, as cadeiras de praia, aqueles produtos malucos que eles passam no corpo. Agora doutora Renata a gente tá falando de uma coisa muito séria né? Como a gente já falou algumas vezes né? A nossa pele é o nosso maior órgão né? Isso. E expor a nossa pele, nosso maior órgão dos mais importantes a uma violência como essa né? Por mais que seja modinha, que fique bonito né? Porque eu não acho bonito sinceramente, eu acho horroroso inclusive, mas tem gente que acha, mas vai fazer o que? Tem gente que gosta. É uma questão de saúde pública já né doutora? É eu acho assim, tava até conversando ontem com uma colega né? Hoje em dia tudo que tá na mídia tem uma, é como se fosse um selo de aprovação. Sim. Então o fato de eu tá aqui falando sobre melasma, então você às vezes até me acha melhor que uma colega. Por quê? Porque eu tô aqui. Então a mídia ela é um poder né? Então a partir do momento que uma mega empresária, uma pessoa tão, que divulga tanto quanto a Anitta, que é um dos maiores ícones do Brasil hoje em dia. Hoje até internacional. Foi lá e deu um selo de aprovação pra isso. Isso é muito sério. É. O Ministério da Saúde. E olha que eu adoro a Anitta gente. Nada contra, nada contra. A marquinha também não. Você quer ter uma marquinha? Existe um bronzeamento a jato que é uma maquiagem. É verdade. Que aí você vai lá, coloca aquela maquiagem. Você não coloca a tua saúde em risco. Justamente. Então talvez isso seria mais interessante né? Em ser divulgado. Porque tem pacientes que chegam a morrer. Outro dia teve uma notícia de uma menina nova que morreu em uma laje em Belo Horizonte. Desidratação. Quatro horas com aquele produto que a gente nem sabe o que é. Exposta ao sol. Ainda tem esses argumentos comerciais de que ah é um produto de uma receita que é o segredo do sucesso ali do negócio. Gente, pelo amor de Deus né? É só se conscientizar que você tá fazendo mal a tua saúde né? Não tem. Por mais bonita que fique. Ainda tem o mais agravante agora que eu tô percebendo nas redes sociais é que tão voltando esse armamento né? Pras mulheres que não estão nos padrões assim. Digamos assim. É. A dona de casa. Não, você pode ter a marquinha. Você. Pelo amor de Deus gente. Peraí vamos. Vamos com calma né? A gente tá falando de saúde. Eu acho que às vezes o fato da gente tá nessa geração onde tudo é liberdade né? E o acesso à informação ele é muito rápido. Então você já viu que os vídeos mais visualizados são aqueles que tem até três segundos. Por isso que o Instagram só tem três segundos e depois troca. Porque isso é estudado dentro da mente. Não é aleatório. É o que as pessoas querem hoje. É rapidência. Então às vezes a pessoa chegou no ponto que ela só viu a marquinha. Não viu nem a consequência. Nem a consequência. Né? Porque ela não teve tempo ou cabeça de assistir. Aí já pulou pra outra coisa né? Agora doutora, a senhora já recebeu na clínica alguém que foi digamos assim vítima desse tipo de prática e acabou tendo que correr atrás depois pra cuidar? Olha, especificamente do bronzeamento na laje não né? É. Entretanto assim de ir sem querer e queimar e voltar com bolhas com certeza. Casos também de queimadura do pai pegar na criança com limão sem perceber. Sem perceber. Então coisas desse tipo sim. E também daquela uma coisa que eu acho surreal que eu peguei outro dia que eu achei que nem existia mais. Aquela má câmera que você entra dentro desse muro raio V. Nossa, aquilo ali é terrível né? É. Mas infelizmente assim, você fala muito de política. Sim. Na nossa cidade a gente não tem uma vigilância sanitária mega ativa. E a prova disso é que dentro de algum estabelecimento existe. É. Uma coisa que é proibida. Alguém tá fazendo uma coisa que é proibida né? Isso é importante. E na verdade eu não tô exagerando ou falar que é uma questão de saúde pública não. Porque muitas pessoas estão sendo vítimas. É só a gente ver a incidência do câncer como cresceu. Do câncer de pele em especial. Como cresceu no nosso país né? É uma coisa assustadora. É assustador. É. Eu acho assim. O crescimento do câncer de pele se deve né? A destruição da camada de ozônio que acabou incidindo maior radiação V. Ao diagnóstico que hoje em dia a gente tem mais acesso ao diagnóstico. Muito mais rápido. Claro. Verdade. Né? E as loucuras também infelizmente. Entendi. E as imprudências. Mas assim olha. Imprudência também sempre teve. Gente eu lembro de uma tia minha. Ela passava raíto de sol misturado com óleo de motor de avião. Raíto de sol. Quem não lembra do raíto de sol? Te juro. Até hoje vende no Rio. Sabia? É mesmo. Raíto de sol. Raíto de sol pros mais novinhos né? Que não sabem o que é. Era um bronzeador. Não era nem protetor não. Era bronzeador. É um óleo louco. Porque onde você passa você já fica preta do óleo. Vinha do Paraguai essa porcaria né? O pessoal comprava no Paraguai e vendia aqui. Tinha um cheiro horroroso que a mulherada adorava. É. É. Mas era uma loucura. E aí a minha tia eu lembro até hoje gente. Ela pagava um. É. Já tinha real. Era um real pra cada sobrinho borrifar soro gelado né? Coitada gente. Olha isso. Agora. Agora sim. Uma coisa é na época da minha tia. Ela não sabia. Claro. Hoje. Por isso que a gente tem que ter noção gente. Claro. Claro. O nível de informação hoje. Você sabe muito bem que é a exposição ao rádio solar. E os filtros solares ficaram mais baratos. Mais baratos. Mais acessíveis. Acabou se tornando um hábito. E eu sempre bato muito, muito nessa tecla. A gente veio hoje falar do melasma, do verão, de uma fotoproteção como um todo. Mas você tem que pensar no protetor solar como escovar os dentes né? Como beber água né? Como beber água. E principalmente, porque uma coisa que eu sempre falo. Principalmente se o paciente é um pouco mais jovem. Pensa que você está evitando de ter que me pagar um preenchimento no futuro. Porque raio UV é degradação de colágeno. É verdade. É verdade. Depois você vai ter que correr atrás do prejuízo. É sol. Sol é envelhecimento. É envelhecimento. Então se você não consegue pensar pelo lado assim. Ai vou passar. Estou economizando. Estou comprando esse filtro aqui. Pensa no bolso. Pensa no bolso. E sem contar que é realmente né? Exposição ao raio solar é imediatamente envelhecimento. É você está degradando a tua pele né? Digamos assim né? A tua jovialidade. Você está jogando fora a tua jovialidade. E não tem necessidade nenhuma disso né? A gente aqui em Teresópolis não tem assim né? Essa prática como a carioca tem de ficar torrando né? Horas e horas na praia. Graças a Deus. Graças a Deus né? A gente vê o pessoal nos clubes, nas piscinas. Usando o filtro solar né? A criançada lá com as roupinhas que tem que usar né? A gente já falou sobre isso também. Usando os protetores. Recolocando o protetor né? Que tem muita gente que acha que vai botar uma vez só. Tá bom? Não. Tem que reaplicar. E agora tem o protetor oral. Que ajuda. Não é um protetor que vai substituir o creme. Mas ele é um complemento. É bem legal também. E a gente tem que aproveitar essas ferramentas tecnológicas também né gente? Protetor hoje. Spray. Oral. Tá tudo mais fácil né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Tem que se cuidar. E como a gente sempre fala né doutora Renata? Lembrar sempre de se preservar né? Quer usar a exposição solar que ninguém é contra? Tem que aproveitar mesmo? Vai nos horários de menor incidência. Não vai no meio dia. Não adianta. Eu acho que a gente tem que por mais que a nossa profissão exija passar informação. A gente tem que ser realista também. Todo mundo quer ficar com uma corzinha né? Mas assim vamos tentar mesmo que faça da melhor forma possível. É verdade né gente? E qualquer dúvida já sabe né? Procura a doutora Renata nas redes sociais. Tá sempre lá. Tá aí já o Instagram. Tá aí o Instagram. Com sucesso o Instagram. A gente acompanha os stories. São ótimos. Não deixem de me seguir Renata Dermato. Eu vejo sempre os stories. São muito legais. Dicas muito bacanas né? Pra todos os segmentos né? Tem pra você que quer curtir aí o verão bem. Tem pros meus amigos e amigas aí mais experientes um pouco né? Doutora Renata fala de todos os assuntos aí no Instagram. Siga. Faça parte aí dessa família né? É uma família né doutora? É uma família e é impressionante como aproxima a gente né? Aproxima demais é verdade. Das pessoas porque acaba que você não vê mais você vê o dia a dia né? E às vezes desmistifica também. Porque quando você olha a doutora Renata lá na televisão né? O Anderson. Você não pensa que ele tem um filho que fica doente. Que ele come no prato normal. Você pensa que ele é um ser extraterrestre lá no... Intangível. Justamente. Então acho que as redes sociais quebraram muito isso e acabam gerando também acesso ao conhecimento. Sem dúvida nenhuma. Doutora Renata muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Sempre um prazer. A gente tem sempre que aproveitar um espaço da agenda doutora Renata pra prazer. Olha eu mando mensagem pra ele sete e meia da manhã Anderson. Hoje eu vou conseguir. Olha tem um espacinho aqui. Eu falei vem correndo. Corre pra cá. Sempre muito bom te receber aqui. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. A gente vai pro intervalo comercial porque ele ainda tem muita entrevista pela frente. Tá bom? Intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente tá de volta.